Fala galera do canal, como é que vocês estão? Com o Itaú César e Graças Galera Hoje a gente vai estar alimentando a Anitta aí, ó Ela correndo lá, ó Domingo passou a passadeirinha, cortou aqui a grama A gente vai cortar aqui também, ó Aqui tem grama pra Anitta engordar tranquilo muito tempo, hein? Olha aí, ó Muito bom Agora galera, a gente vai pegar ela Pra dar uma ração pra ela A gente vai dar ração pra Anitta duas vezes no dia Quando amanhece E de tarde, já tá de tarde no momento Aí ela fica aqui E ela fica embaiada Como já é finalzinho da tarde, eu vou pegar ela Pra dar uma raçãozinha pra ela E aí a noite ela passa aqui, Anitta Olha que ela tá alegre Ei Não fica com medo não, mãe, calma Ela só tá alegre Deixa eu pegar, Anitta, pera aí Ei Anitta Anitta Aqui tô, Anitta, pera aí Ei, ei Ei, como é a ração? Eu sei que você gosta Como é a ração? Vai com a ração? Partiu? Pera aí, Anitta Dá uma raçãozinha pra ela, galera Bora lá Aprenda pro canal aí, galera Anitta Tem que tá bonitona Hã? Você gosta de uma grama? Bora lá comer a raçãozinha? Partiu Aqui ficou Partindo a ração Vou pegar a ração pra ela agora A ração dela Essa daqui, ó Saco novo Chegou hoje Já veio minha laça, viu? É integral Epmix Essa daqui Ó, agora vou pegar pra ela Mas que também ajudou Mas que não tem Mas tem que tem Vou pegar pra ela agora Dois quilos Pronto, galera Já peguei aqui aproximadamente Dois quilos aqui Ó, bora É, vai aqui pra ela Porque Vê se não é alguém que gosta de um Na raçãozinha E essa aqui é a paletizada, ó Que ela gosta Tem a vem e melaço Diz que é da boa Olha aí, galera Tô pensando em colocar ela pra Enxertar com esse garanhãozinho aqui, ó O que vocês acham? Com a de milha pura aí, ó Xerife Esse bicho tá top Ó Pronto, tá bonito Nossa, a gente tá aqui Agora não tá pra você Gola de uma raçãozinha, Anitta Hã? Você gosta? Hã? Hã? Com a raçãozinha Ela gosta, viu, galera? Essa aqui é a paletizada Vamos deixar a Anitta Gorda Ela já tá melhorando aí, ó Já tá ficando Rachada aí, ó Minha, ela gosta da raçãozinha, viu? Você gosta da ração Comendo, não tô atrapalhando Tá top, hein, galera Alimentando a nossa Egonita Olha que tá bonita Aqui é o cavalo do Diego O Black Ali é o Xerife do Rogério Aquele lá de trás também é do Rogério Aquele ali é o do Flauzinho Olha o que ele tá Com a musculatura, galera O chão tá bonito, não tá? O chão é todo musculoso E ela gosta da raçãozinha, viu? E galera, não vai esquecendo de inscrever Deixar seu like Pra gente crescer, viu? Ó E galera, eu acho que vou dar um banhozinho nela também, viu? Porque Só tá quente hoje Né, Anitta? É um banhozinho de você, né? Vai ficar top Galera, enquanto a Anitta come aqui Bora passar Espadeirinha nela Que ele não tivesse pelo amor dela Pra achar ela top Tá bonita, não tá? Aí, ó Gente, a cesta dela Vai comer gostoso, viu? Cesta aí, ó Galera, como vocês podem ver Capim E ração à vontade Pra ela ficar gorda A gente tá dando 4 quilos de ração pra ela Todo santo dia Pra ficar assim, ó Ficar top, ó Ficando rasgada Aí, ó Aí, ó Pensa na hora que eu gosto de uma ração Ó, galera Esse cavalo que eu queria botar ela Pra enxertar O que vocês acham? Deixa nos comentários aí Se é que ela enxerta ou não Tá, bichão tá bonito Ó Anitta A raçãozinha dela já tá acabando E tratando meio da Anitta Vamos gravar aí pra vocês colocando Porque fica até ruim Botando a cesta Porque eu não trouxe meu Aquele... Como é que fala? Que a gente põe a GoPro na cabeça Esqueci o nome, cara Mas eu não trouxe ele Aí não deu pra gravar Colocar um capim, né? Porque precisa das duas mãos Aí só deu pra colocar Pra vocês Ração aí, ó Passa a passo Olha lá, alimentou a nossa ego aí Tudo certo Ó, já vou embora Já alimentei Tem um mundo aqui que fica Só pra cuidar dela, dos animais Galera, esse foi o vídeo Se você gostou Já se inscreve no canal Ativa o sino da notificação Que fica do lado aqui, ó Se inscreva E dê seu joinha Galera, se você não der like Só passar o vídeo O YouTube vai entender Que você não tá gostando E não vai recomendar o meu canal pra vocês Entendeu? E esse foi o vídeo Ah, galera Muitos vão falar assim Que eu tô gravando só com essa camisa Que é a camisa do canal, entendeu? Essa camisa foi eu que fiz Tá bom? Pega o oficial Minha página no Instagram Quem não conhece Segue aí Pra ajudar a gente, beleza? E esse foi o vídeo Muito obrigada Valeu!